Apoca Lips Apoca Lips Apoca Lips Apoca Lips Arrastou! 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 Arrastou o pedinho pra fora do fusão! Arrastou! Arrastou! Fazemos justiça com as próprias mãos! Elinaldo morreu! O policial assustou, o policial atinou! Elinaldo morreu! Elinaldo e do Santana! Onze anos! Foi valiado por um policial! E o Arrastou continua! Os pitboys continuam! E o tráfico continua! E o discurso de ódio! Arrastou! Arrastou! Arrastou o pedinho pra fora do fusão! Arrastou! Arrastou! Fazemos justiça com as próprias mãos! A barbárie namora a classe média! A barbárie namora a burguesia! A barbárie namora o fogo e a cocaína! A barbárie namora a periferia! Arrastou! Arrastou! A barbárie vai de ônibus pra praia! A barbárie espera o ônibus na praia cheia de ódio! Elinaldo e do Vinícius Santana! Onze anos! Foi valiado! Moradores protestaram contra a morte! E o trânsito ficou totalmente parado na pista lateral da Avenida Brasil! Moradores protestaram contra a morte! E o trânsito ficou totalmente parado na pista de ódio! A boca é livre do chão, a boca é livre do chão, a boca é livre do chão. A gente ficou com aminacos, com um carta, de Monteira, e nesse mundo deu o clube também, mate o nome. Valeu !